Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com um deck totalmente focado no campo em destaque que é a ponte. Esse campo em destaque fica dois dias, então assim, eu acho horrível em qualquer campo, mesmo que... raramente vai ser algo que você vai gostar, né? Ou que toda maioria vai gostar, mas fica dois dias, eu acho muito, né? Mas o campo em destaque aparece 40% das partidas. E eu achei esse deck, achei bem divertido a ideia, é um deck totalmente focado no campo da ponte, tá? Então a gente tem o Hood, pra gente sacrificar lá na ponte, temos o Nova, Iceman Scorpion é insuportável. Tem o Colossus, essa lista não é minha, tá? Acho que é do... eu peguei uma pessoa aleatória lá no Marvel's Napsule, acho que é do Zodrax, alguma coisa por aí. Tem o Colossus, que ele não morre na ponte. Temos a Quake, sim, a Quake, que ela move a posição dos locais, então assim... Se vir a ponte, a gente jogar a Quake no meio, ela vai mover a posição dos locais e vai matar as cartas do adversário. Então assim, ela é insana pra esse campo, né? Temos um chinelazinho, temos um Electro, né? Pra gente também rampar. E aí temos cartas grandes com o Capitão Marvel, Octopus, o Arinzola e a Morte, né? Então a ideia é vir a ponte. É um deck totalmente focado na ponte. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente dá sorte pra dar uma brincada. Mas, mano, a Quake parece insana, né? Pra esse deck. Pra esse campo, né? Tio Vinícius. Tio Vinícius. Mas assim... É um deck focado na ponte, né? Então se não vir... Temos provavelmente problemas, né? Se não vir, temos provavelmente problemas. Essa Capitã... Duas Capitãs Marvels não funcionam. Eu lembro que eu joguei uma vez Capitã Marvel no... Em cima do coisa... Como é que chama? Do Bar Sinistro, que multiplica, tá ligado? Eu fiquei com quatro Capitãs Marvels, mas só uma se mexe. As outras não se mexem. Eu acho que clonar Capitã Marvel... Eu já tô pensando, falando isso, pensando no Arinzola, tá? Eu acho que não funciona. Bom, acho que não tem por que eu jogar Quake aqui agora, né? A ideia é... Vim a ponte. Por enquanto não tem cara. Será que o jogo botou contra mim? Ok. Não gostei dessa armor. O cara já... Caraca. Sério que a primeira carta do cara foi armor? A primeira. A primeira... Ah, mas ele não... É, agora a Quake já ficou meio ruim. A Quake já não ficou tão boa, viu? Bom, a gente pode fazer Electro e depois a gente faz Octopus. Caraca, a primeira carta do maluco foi armor. Será que a gente dá? É, não vou dar Snap. Vamos ver. Primeira partida a gente já pode dar sorte. Vou fazer Octopus. Então a gente vai matar quatro cartas do adversário. Quantas cartas ele tá na mão? Cinco. Provavelmente ele vai baixar uma e ele vai... Ele baixou duas. Ele é Destroyer. Será que a gente mata o Destroyer dele? Pô, essa armor aí... Cable. Caraca, Cable. Spectrum. Destroyer. É, o Destroyer dele foi pro Brejo, viu? O Destroyer dele foi pro Brejo. A gente pode fazer... Cara, acho que a gente pode fazer Capitã Marvel... e... 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 O que mais? Se eu fizer outra carta aqui... A gente pode fazer um Ice Benzinho só pra cagar algo que ele sacou agora? Caraca! Ah, na moral... Não, aí eu sou muito azarado. Sério que ele sacou o Xavier? Você tá brincando? Tá vendo? Por isso que eu não dou Snap. Sério que ele sacou o Xavier? Cara, aí é muito azar, né? Aí não tem como, né? Aí não tem como. Pô... Por isso que eu não dou Snap, né? É exatamente por isso que eu não dou Snap. O cara sacou o Xavier. Ele nem pra tomar o meu Iceman, né? Caraca, velho. Aí, infelizmente, o meu azar reina Supremo, né? O meu azar reina Supremo. Nossa, foi muito... Nossa. Mano, foi muito a pena ele ter sacado o Armor, cara. Porque se ele não tivesse sacado o Armor, a gente podia fazer a Quake. A gente ia provavelmente mover e ter uma chance de 50%, né? Do campo parar aqui. Opa. Do campo parar aqui. E a gente mata as cartas dele. Nossa, foi muito azar ele ter a Armor e o Xavier, né? Ele teve as respostas perfeitas. Então, efeito constante não é muito bom pra nós. Scorpion? Tava pensando, se eu jogar, por exemplo, uma carta forte na ponte, e se eu jogar depois o Arinzola, o efeito ao revelar acontece primeiro, tá? Esse aqui não é... Quer dizer, o efeito ao revelar acontece primeiro? Acontece, né? A ponte não vai matar as cartas antes de revelar, né? Tá, essa aqui a gente já não foi muito boa. Nossa parte... Essa daqui já não foi muito boa, né? Não tem ponte, então puramente... Nossa, velho, muito azar ter o cara com o Armor, cara. Na real, azar ele saca a Armor tão cedo, né? A primeira carta que ele desceu foi a Armor. Tá, sem a ponte a gente fica complexo. Eu posso fazer o Electro tentando pegar alguma carta. Será que eu faço o Electro? É que eu não tenho nada. Eu posso... Eu tenho o Capitão Marvel. Eu não tenho como matar as cartas. Só com a ponte, né? Eu vou fazer o Electro, então. Lockjaw. A gente pegou só coisa... Oh! Caraca, nem sabia desse efeito sonoro, mano. Nem sabia desse efeito sonoro, velho. Eu quase nunca usei Colossus na minha vida. Ih, é deck grande, mano. É deck grande. Capitão Marvel. Pior que eu distribuí os... Eu distribuí de forma meio errada, né? Eu sou burro. Calma. Eu devia ter deixado um espacinho pro Zola. Porque ele já tava na minha mão, né? Ele já estava na minha mão. Essa aqui a gente perdeu, né? Sem a ponte o nosso deck cai muito, né? Eu preciso comentar algo? Uma chance em cinco. Não preciso, né? Mas a gente provavelmente não ia ganhar de qualquer jeito. Mas não preciso falar nada, né? Eu preciso falar algo? Eu não preciso falar nada, né? Uh, quest. Não preciso falar absolutamente nada, né? Vocês veem o quão azarado eu sou. Mas vambora. Essa ideia desse deck é mais fácil de divertir, né? Porque como a ponte é 40% das par... É o mesmo cara? Não é o mesmo cara. Não é possível que é o mesmo cara. O jogo tá falido assim? O jogo não tá falido assim, né? E cair as mesmas pessoas todas as vezes. Toda vez que eu vou gravar vai ficar caindo as mesmas pessoas? Eu não lembro. Eu nunca presto atenção no nome das pessoas. Na moral, eu queria fazer as coisas aqui, né? Talvez eu faça o HUD ali na esquerda. E aí depois eu faço o Electro aqui junto. Nossa Senhora! Que... Olha esses campos, cara! Tá, mas a gente tá na vantagem. Eu não vou dar isso, né? Porque eu acho que esse cara vai correr. Nossa! Bom, a gente tá na vantagem. Zabu! Nossa! O cara vai correr sem por... Caraca! Eu também... Ah, foi muito benefício esses campos pra gente. Porque a gente tem Colosso, tem tudo. Caraca! Essa partida não... Esse cara... Tem nem o que jogar. Esse cara, velho, coitado. Caraca, mano. Esses campos, mano. Tá, Washington, JC. Vamos botar o Iceman aqui. Inclusive, né? Não esquece de apoiar o vídeo. Deixa o like, comenta aí, compartilha. Tem vídeo todo dia, meio de meio, sete e meia. Tem live na Twitch às duas da tarde. Twitch.tv.e. Força, se desce. Temos ao vivo lá. Já temos a ponte. Uh... Temos a ponte. E temos a Quake também. O que a gente pode fazer? Pode dropar um Sentinel na direita, suponho eu. O cara não jogou nada até agora. Ele não jogou nada... Nossa Senhora! Que isso, cara. Amigo, eu preciso que você jogue cartas, tá? Assim, eu necessito que você jogue cartas, de preferência. Vai jogar Electro, né? Armor. Ah, sem graça, velho. Que sem graça, mano. As pessoas não sabem brincar hoje em dia, né? As pessoas não sabem brincar. Eu não peguei nada pra rampar. Ele não jogou nada. Vou jogar só o Sentinel. As pessoas não sabem brincar, velho. Drácula. Nossa, mas como é que eu queria... Bom, eu... Capitã Marvel. Cara, se eu fizer a Quake... Tem 50% de chance de ir pra direita. Eu posso fazer a Quake e eu faço... Mais um... Sentinel e um Nova. Vou fazer a Quake. A gente botou a Quake, eu vou fazer ela. Eu vou fazer. Se cair na direita... Não tem problema. A gente não tinha nada demais ali. A gente vai bufar as cartas com Nova e vai começar a ganhar o meio. Que azar não for pro Maximus. O Octopus foi insano, hein? O Octopus foi insano. Calma. Ó. Presta atenção na ideia. Eu posso fazer o Octopus. E, provavelmente, a carta grande que o Drácula vai puxar... Vai cair aqui. O problema é que a gente não consegue fazer mais nada, né? Puts. Ia ser perfeito. A gente perdeu uns 50%, né? Esse Maximus ferrou, na real. Ah, a gente podia fazer o Octopus, só que provavelmente a lane que a gente fizer o Octopus, a gente vai perder. Com certeza a gente vai perder. Pô, esse Maximus quebrou, né? Porque o Maximus tá empatando. Eu vou recuar. Esse Maximus é muito forte. Perdemos... Bom, foi azar, né? A gente tinha 50% de chance de matar o Drácula. Mas, infelizmente, o 50% não estava a nosso favor. Inclusive, né? Continuo esperando. Eu não entrei muitas vezes no Marvel's Snap pra olhar a loja, velho. Porque esses dias eu fiquei tão desligado. Eu só tava... Nem joguei, praticamente. Eu só tô voltando a jogar, basicamente... Ontem, lá, né? Eu joguei um pouquinho. Aí, hoje, já... Já peguei o ritmo de novo. Porque, nossa, eu precisava descansar a cabeça, velho. Mas tem um Galactus. Mas eu não vou travar o Galactus. Eu quero a... Eu quero a Bast. Ela que estamos... Oxe, eu não peguei a... Ah, semanal. Então, continuo guardando crédito pra... Pra dia 31, quando as cartas caírem. Variante? Tá bom, aceito. Continuo guardando crédito pra quando as cartas caírem. E a dia 31 vai cair as cartas de ranking, né? Eu quero pegar a Bast. Então... E eu acho que, quando você abre o baú, a loja atualiza. E aí, a loja acaba resetando, acaba repetindo carta. Então, por isso que eu não tô abrindo o baú. Tá? Cosmo Karmicin é horrível pra gente. Quer dizer, não é tão horrível não. É horrível só pro nosso early game, né? Ok, o Nova foi de boa. Ele é deck de destruição, então ele vai baratear minha morte. Boa. Temos a ponte. Ponte, ponte. Quer dizer, pra essa referência... Não é uma boa referência, né? Desculpa. É... Tá, eu obviamente não vou gastar a Quake agora. Não, vamos gastar a Quake agora. Quake tem que ser nosso elemento surpresa. Porque esse deck aqui é só pra ponte, tá? Fez mistério. Obviamente, o mistério verdadeiro é o da direita, né? O pior é que ele não vai jogar nada aqui, né? Uh! Bom, não tem tanto... Tá, eu posso fazer Electro e Octopus aqui. Né? Faço Electro. Aí, turno 4, eu faço Octopus. Ou eu faço Octopus na direita? Não, né? Vamos fazer Electro. Ele vai matar as cartas da direita. E aí, a gente faz Octopus. Quantas cartas ele tem na mão? Três cartas. A gente vai matar a mão dele inteira. O Octopus ganharia a direita, mas não sei. Nossa, Buck Byrne... Uh! A morte dele foi, hein? A morte dele foi. A morte dele foi. E a nossa morte está de graça. Ele acha que ele deu o Attack Bom, porque o Buck Byrne dele está lá, mas a morte dele foi. A gente pode fazer. Capitã Marvel. Caraca, ele tem um Octopus também. Na moral, velho. Não, não. Qual a chance, velho? O Octopus, ele é cinza. Hum... Caraca, toma essa, Quake. Toma essa, Quake. Toma essa, Quake. Vai copiar. Toma isso, Ben Brody. Fica atacando Mirror, né, Ben Brody? Olha esse Ben Brody. Olha esse Ben Brody. Ah, mas está todo mundo usando Octopus. Não vem com essa, que eu já provei mais de 100 vezes que o matchmaker desse jogo é um lixo e adoro atacar Mirror. Toma essa, Quake. aí, velho. Segura a minha Quake aí, mano. Vem copiar a minha estratégia não, safado. Não vem copiar a minha jogada, não. Segura essa, Quake. Fala mal da Quake aí, mano. Fala mal da Quake, velho. Salvando. O cara até recuou por isso que veio a Quake, velho. Caraca, velho. O cara tomou uma Quake e não entendeu nada, mano. O cara tomou uma Quake e não entendeu nada, cara. Incrível, velho. Tá indo bem melhor do que eu achei que ia. Tá sendo bem mais divertido do que eu achei que seria, viu. O cara tomou uma Quake e não entendeu nada, cara. Não é spot. Uh, baratear as cartas. Vamos fazer Electro lá na direita. Caraca. O ruim que se eu fizer isso aqui e não tiver o campo é muita desvantagem, né? Será que eu seguro o Electro? É que o próximo time pode ser Capitã Marvel, né? O ruim que se não tiver o campo é muita desvantagem. Vou descer o Nova ali junto. Armor. Mas, caraca, as caras gostam da Armor, né? Tá. Vamos fazer Capitã Marvel. Gente, não tem muita coisa grande na mão, né? Isso é o problema. The Uppelie, vixe. Que Maria, ferrou. Essa partida aqui... Hum... Hum... Bom, pelo menos o Drácula foi. Morte. A partida aqui não tá muito... Não parece muito boa pra nós, viu? Ele não jogou nada. Ele tem duas cartas na mão. Octopus. Bom, vamos fazer Octopus na direita. A gente provavelmente... A gente provavelmente vai perder direita, né? Eu não sei se a gente deveria fazer isso, mas... É, a gente já ia perder direita de qualquer jeito, porque eu... Bom, quer dizer, agora talvez não, né? O que ele tem na mão? Infinalta? Ok. Ok. Aí, sacamos mal, né? Aí, faltou um... A gente não sacou o... O Arinzola, né? Aí... É... Quando eu falei, esse deck é full focado na ponte, né? E quando não vem ponte, é meio complicado. Faltou o Arinzola, né? Se a gente tivesse o Arinzola, talvez. A gente podia duplicar a Capitão Marvel, mas, assim, aqui a gente ia ficar por 1. Aqui a gente tá por 10. Tem que vir a ponte pra gente brincar, velho. Tem que vir a ponte. Nossa, mas aquela Quake eu não vou esquecer, velho. Nossa, a Quake foi... Ela foi a última carta ainda. Foi de surpresa. O cara tava sorrindo. Aí, quando o cara viu a Quake... Nossa, eu queria ter visto essa cara dele. Quando o cara viu a Quake... Mundo de Mojo... Vamos jogar o Scorpiozinho ali. Ah, vale copiar. Cara, é a mesma skin ainda. É exatamente a mesma skin. Inacreditável. É, aí fica difícil, né? Cadê a ponte? Cadê a ponte? Aí fica difícil, velho. Eu não sei se eu quero jogar o Electro. Demolidor. Ah, olha que... Nossa, olha quem... Nossa, eu falo que o Iceman sempre é preciso. Aí você nem cagou o Elite dele. Nossa, e essa Quake aqui, hein? E essa Quake? A gente pode botar bastante carta na esquerda e na direita e jogar a Quake no meio, cara. Caraca, isso ele não dá um Xavier na gente, né? O problema é o Xavier. O grande problema é o Xavier. Arinzola. Bom, eu vou jogar só a Capitã Marvel aqui. O grande problema é o Xavier, né? Ele pode jogar um Xavier no meio. Infelizmente, o mundo de Mojo tá no meio, né? Ele pode dropar um Xavier no meio. Ou na direita. Aero. Tá bom? Não muda absolutamente nada pra gente. E... A gente pode dropar a Quake. Nova. Eu vou assim. Ah, só pela zoeira da Quake. Ele jogou líder? Talvez ele tenha jogado líder. Vai pra esquerda. Caraca, velho. Mas nunca vai onde eu quero. Por isso que a galera não usa a Quake, né? Nunca vai onde eu quero que vai. É 50%. Eu perdi os dois 50%. Caraca, Quake. Colabora com nós, mano. Uh! Mas aí acho que eu perdi, né? Porque o líder copiou minhas cartas. Caraca, velho. Inacreditável, mano. É, líder... A existência do líder ainda é uma merda que exista, né? Eu tô jogando pela zoeira. Então, eu nem... Nem ligo muito de ganhar ou perder. Vai. É. Alô? Minha internet caiu? O que aconteceu? Ué? Ben Brode? Oxi! Mas de novo? Cara, o jogo tá difícil, hein? Caraca, o Ben Brode esfregou na minha cara duas vezes. Eu perdi duas vezes? Calma. Não, calma aí. Calma. Eu perdi quatro cubos por bug? Ou eu já tava assim? Calma. Eu perdi literalmente quatro cubos. Eu vou olhar na gravação depois, mas eu... Eu perdi duas vezes? Dois cubos? É a impressão minha. Ah, agora eu não sei, mano. Deixa eu ver. 21 minutos. Eu vou ter que olhar. Vocês podem voltar aí, né? Eu não vou parar a gravação e olhar, porque senão vai... Vai cagar tudo. Mas eu não sei. Eu espero que não, né? Mas deu a impressão. Tá, Iotunheim. Bom, a gente tem o Colosso pra Iotunheim. Vamos ver primeiro os campos. Nossa, tubo de clonagem. Vou botar o Colosso aqui no tubo de clonagem. Ponte. Pode botar o Colosso lá. Vou botar o Hood na ponte. Cara, com os campinhos meio ruim, né? O único campo jogável é o tubo de clonagem. Tubo Mafu. Nova. Pior que minha mão não tá muito boa, né? Nossa, eu não quero botar Scorpion aqui. Eu vou matar o Scorpion. Minha mão tá muito ruim, mano. Preciso das coisas grandes. Mas esses campos... Deixam ter Electro, né? Caraca, negativo. Eu tô com saudade de jogar negativo. O Ong. Aí temos um problema, hein? Aonde está a Quake, cara? Preciso sacar a Quake. Preciso sacar a Quake, mano. Urgentemente. Não saquei. Não saquei. Não adianta jogar... Bom, vou jogar Capitão Marvel aqui. Onde a gente joga a morte, joga duas mortes. Talvez seja melhor, né? Mas esse Ong aí vai ser meio complexo, né? Apesar que... O que ele vai fazer? Surfista? Porque o campo da direita é troll. A Capitã Marvel, acho que ela não morre pra ponte. Morre? Porque, ó... É no fim do jogo. Eu acho que ela não morre pra ponte. Eu acho. Cai mais um aqui na direita? Mais umzinho na direita? Tá. Eu acho que a gente faz... Demon... E Capitão Marvel. O ruim que... Bom... O ruim que eu tô perdendo aqui na direita pra esse Tic, né? Caraca, ele é muito sortudo, né? Se fosse eu, com certeza cairia dois em Otum Rai ou dois na ponte. O que a gente pode fazer mais? Eu poderia fazer o Arinzola. Cara, eu nunca consigo fazer o Arinzola, né? Só que aqui é 50... É... Uma chance em três de acertar a morte. Uma chance em três de acertar a morte. Porque... Eu posso jogar Demon e Capitão Marvel, na real. Porque aí ele pode fazer surfista também, né? Ele pode fazer surfista e aí ele vai ganhar três aqui e três aqui. Ele de 21 vai pra 20... 24, 27. Eu poderia fazer Morte e Demon. Ou Morte e Demon. Eu acho que eu vou fazer Morte e Demon, eu vou tirar esse... Eu acho que ele... Será que a gente consegue ganhar na diferença? Eu não sei. Imagina... Ah, ele tinha outro Ong, ele vai fazer surfista. Ah, não, ele vai... Meu Deus, velho. Eu nem me toquei, velho. É aí... Caraca. Eu achei que os campos estavam horríveis pra ele, mas foi perfeito, né? Caraca. Eu nem me toquei. Bom, faltou uma carta pra gente ganhar o jogo. Quake. Porque se isso aqui fosse parar aqui ou aqui... Quer dizer, se fosse parar aqui, destruiria tudo. Faltou uma cartinha pra gente ganhar o jogo. Faltou só uma Quakezinha, né, velho? Pô, o cara deu a sorte grande, né? Eu pensei que os campos estavam horríveis e o cara desceu logo um Ong Zabu. Eu não gosto desse tubo de clonagem porque eu nunca jogo bem com ele. Tá, vamos começar com a Ace Man. Nossa, mais uma Quakezinha na partida passada, hein? Ia fazer a festa, hein? Temos o Colosso. Vamos, jogo! Cara, por que isso aqui tem um delay tão grande? Tá, o Colosso não se move, então a gente pode deixar ele ali. E se o último lugar for a ponte, a gente está com a Quake e o Colosso tá safe. Mais um dia, mais uma Armor. Troca a posição dos locais. Troca, é, não temos... Bom, isso aqui não adianta muito. Eu quero pelo menos mais uma partida com ponte, velho. Acho que pelo menos mais uma partida com ponte a gente tem que pegar. Talvez deve ser... Eu sempre esqueço. Mano, é que é difícil deixar uma lane vazia para a Inzola. Porque, mano, olha esse lugar. Esse lugar, todo mundo sem ser o Colosso vai ter teleportado. E ainda vai trocar os locais, né? A Tuma Laca? Infelizmente eu não tenho como tirar essa Armor não, viu? Infelizmente eu não tenho como tirar essa Armor não. A Quake não faz diferença. Nossa! Se eu jogar a Quake... Olha a Play. Pode cair esse campo de teleportar na esquerda. Se cair na esquerda, tem chance da Armor e do Atuma se separarem e o Atuma morrer. Quem confia na Play, hein? Eu vou. A Quake? Será que a Quake salva nós? Ah, cara. Eu perdi todos os... Quer dizer, alguns 50% deram certo mesmo. Ah, cara. Por isso que eu perdi todos os 50%, basicamente. Todos os 50% eu perdi. Todas as vezes que eu queria ir num local, não foi? Ah, cara. Aí é muita zica, né? Todos os 50% eu perdi. É Hela? Cara, que zica, né, mano? Que zica! Todos os 50%? Calma. Aqui a gente não ganha, né? Na moral, mano... Teve aquele que mesmo indo pro lugar errado, deu certo, né? Por causa da Quake no fim. Teve mais um que ela moveu pro outro lado e deu bom também. Mas, putz, mas sempre onde eu quero que caia, não cai, né? Eu não tenho a menor ideia do que ele vai dropar. Menor ideia. Só que esse Atumalaka aqui, nessa lane a gente não ganha. Vou recuar. Talvez a gente ganhasse, mas ele deve ter algo muito grande pra dropar ali no meio. Quero mais uma partidinha com a ponte. Uma partidinha com a ponte pra gente brincar. Só uma. Uma saideira na ponte pra gente brincar. Pô, a Quake errou todos os locais, né? Por mais que ela tenha até que dado bom quando... Uh, aí eu gostei, hein? E temos o Electro. Por mais que ela tenha... Não faz isso. Ah, brinquei. Por mais que ela tenha até que dado certo. Até deu certo mesmo ela colocando o local em outro lugar, em algumas partidas. Mas, de modo geral, ela errou todas as 50%. Eu já vou bater o Escorto ali, porque eu quero matar o Electro. Tá aí. Tá aí o motivo que a galera não usa Quake, né? Muitas coisas que envolvem RNGs costumam ser ruins por causa disso, né? Tá, turno 3. A gente faz Electro, turno 4. A gente faz Captain Marvel aqui, se esse local não for muito ruim. Isso se meu querido adversário jogar, né? Obrigado. Muito obrigado. Eu sou uma, assim, um dos outros locais. Nossa. Imagina se for outra ponte, velho. Zero. Tá, não virou outra ponte. Infelizmente, não virou outra ponte. Já que eu não consigo... Ah, eu consigo sim. Eu ia falar, não consigo fazer Quake, né? Mas consigo sim. Ah, ele vai morrer, velho. A não ser que ele mude alguma coisa. Ué? Não entendi. Eu vou criar outro Sentinela mesmo? Não entendi por que ele jogou. Ele vai jogar Armor em cima? Ah. Bom, a gente tem a Quake, né? Temos a Quake. Ah, cara. O cara estravou tudo. Ah, eu vou até recuar, velho. Na moral, mano. Que estraga de versão, cara. Pô. O cara não... Nossa, que cosmo... Pra quê? Pra quê? Eu não tinha nada. Eu tinha Capitão Marvel, eu não tinha nada. Por que que o cara jogou... Ah, cara. O cara impediu a minha... Não, essa não valeu. Mais uma. Ah, velho. Esses caras... Tá vendo? Por isso que você tem que jogar no mais tryhard possível. Porque os caras... O cara droppou um cosmo do nada. Do nada o maluco droppou um cosmo. Não fazia... Tô me ligando. É claro. Mano, tanto de vezes que é claro... Eu ligo, eu tenho que bloquear. Mas toda vez eu só desligo e fico preguiça. Hum... Se eu tivesse aqui o Monge, eu faria Iceman. Depois eu mataria meu próprio Iceman e fazia Scorpion. Infelizmente, eu não tenho. Não é o que a gente faz? Não, né? Vou só jogar o Iceman aqui no meio de boa. Mas é tentador, viu? Quantas cartas ele tem na mão? Cinco? Hum... O que a gente faz? Ah, foi assim que eu já joguei Captain Marvel aqui, mas só uma se moveu quando eu fiz. Captain Marvel é meu bugado. Olha, é tentador fazer esses corpos, mas eu preciso primeiro saber o que tem aqui. Vou jogar o Colosso lá na direita. Forge? Uh... Ponte, ponte. Fazer um alvozinho ali pra... Ele fez o negativo ali na direita, né? Ah não, é vampira. Não, caraca. Mas aí... Aí o cara é um deus do draw, né? Sério que ele tinha vampira? Caraca, aí o cara é muito... Ah, o cara é um deus do draw. Vou atacar Quake. Ah, o primeiro a gente faz... A vampira não morre, né? É, então... Será que eu deixo pro último turno? Caraca, aí o cara é um deus do draw, né? É o Yugi. Pô, será que a gente não vai conseguir... A gente não vai sacar electro, não vai sacar nada pra usar ponte na saideira? Sério mesmo? Pô, tô com uma saudade de jogar com negativo, mano. Mas vamos, meu Cristo. Ah, Forge, você demora, mas... A gente não olha o erro dos outros, a gente só olha... Quer dizer, a gente olha só o erro dos outros. Não olha o próprio erro. A gente só olha... Nossa, o Brood foi snipado, hein? Essa daqui a gente perdeu muito, provavelmente, né? Bom... Ah, eu nem consigo fazer a Capitã Marvel, velho. Bom, a gente vai fazer morte. E sentinela. A Quake funcionou. Matamos as cartas dele e barateamos a morte. Inclusive, a morte veio na hora perfeita, hein? Pô, mas aquela partida que o cara jogou Octopus e a Quake salvou a gente foi incrível. Aquela partida que a gente... Cara, se pá, a gente ganha a direita e meio, viu? Porque acho que a Capitã Marvel... Bom... Vamos ver. Eu acho que a Capitã Marvel, ela vem pra cá. Tipo, isso aqui não ativa. Eu acho. Eu vou fazer... Ah, eu só posso fazer a Capitã Marvel. Eu não vou fazer o Hood. Ah, ele recuou. Cara. Foi perfeito. Foi perfeito. Foi perfeito. Foi perfeito. A gente cagou o Brood dele. Barateamos a morte. Foi bom. Foi bom. Poderia ter sido melhor, mas foi bom. Mas é isso. Eu vou olhar pra ver se... Pra ver se o Ben Brood comeu... O Ben Brood sumiu com dois pontos meus. Mas é isso. Pô, esse deckzinho até que foi divertido, não foi? Foi bem divertido. Aquela partida... A Quake é bem legal. É bem inesperada nesse campo. O Octopus também é insano. Mas é isso. Espero ser divertido. Lembra que esse deck só funciona quando tem o campo, tá? Então 40% das partidas só vai funcionar. E acho que deu pra se divertir e deu pra ver bem. Mas é isso. Espero que você tenha curtido. Deixa o like aí. Comenta, compartilha. Tem vídeo no outro dia meio de mês e sete meia. No mês e sete meia tem um jogo diferente. E é nóis. Aparece na live. Já já foi em live. Tweet. Contribui uma forte. X10. Inclusive ontem eu soltei o vídeo uma hora depois sem querer, velho. Porque é tanto vídeo, tanta correria. Mas esse eu não vou errar. É nóis. E aí